E mudamos de assunto agora porque a Secretaria de Administração Prisional está tentando resolver o impasse da superlotação do presídio de Rio do Sul. Local que tem capacidade para 225 detentos, atualmente abriga quase 360 internos. A Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa aqui de Santa Catarina se manifestou a respeito da superlotação do presídio regional aqui de Rio do Sul. Esse que já é um problema bastante antigo enfrentado pela entidade. Com cerca de 140 internos a mais do que a sua capacidade, a Secretaria tem buscado alternativas para sanar esse problema. Em nota enviada pela assessoria de imprensa, a pasta informou que o presídio de Rio do Sul tem 225 vagas e 358 internos. E que esse número varia porque todos os dias pode entrar e sair presos. Está em tratativas a construção de uma penitenciária industrial na região do Médio Vale do Itajaí. Além disso, a Secretaria também tem uma série de ações em andamento em todo o Estado para reduzir esse déficit de vagas para presos. Nesse momento estão em fase de construção e de ativação pelo menos 2 mil vagas no sistema penitenciário. Na região norte, por exemplo, está sendo construída a penitenciária industrial de São Bento do Sul com 426 vagas. O presídio feminino de Joinville com 286 vagas e também ampliando e reformando o presídio regional de Joinville com mais 147 vagas. A penitenciária de São Bento do Sul está com 60% das obras concluídas, estando na etapa de acabamentos e construção da muralha. Na região sul do Estado, em Tubarão, será ativada a penitenciária masculina de Tubarão com 224 vagas. E em Araranguá está também em andamento a construção da penitenciária industrial com 650 vagas. Já foi concluída a terraplanagem dessa obra. E para finalizar, em Curitibanos, a penitenciária de segurança máxima também vai ser reativada. E aí serão mais 106 vagas que farão parte do sistema penitenciário aqui de Santa Catarina. Com informações para o Alto Vale Notícias, Luana Abreu.